Estamos de volta com o Bande Cidade ao vivo na tela da Bande. Obrigado pelo carinho da audiência, Bande, o canal do jornalismo, o canal do esporte, o canal do entretenimento, com muita informação ao vivo pra você. Olha, o Ministério Público de Goiás abriu um processo seletivo para diversos cargos da área do direito. Entre eles, há oportunidades para trabalhar como assistente de promotor de justiça e assessor da promotoria. As vagas são destinadas para o município de Acreúna, o sudoeste do estado e também para Moçambits. Vou chamar o Caio Tobias que tem mais detalhes pra gente. E se o salário é atrativo? Chama ou não chama a atenção, hein Caio? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Romulo. Boa tarde também pra quem está acompanhando o Bande Cidade e Interior. Olha só, Romulo, é tão atrativo os salários que é quase o que o trovão ganha aqui na televisão. São salários de até 10 mil reais pra esse concurso do Ministério Público. As vagas, como você disse, são pra Acreúna e pra Moçambits, ali cerca de 140, 145 quilômetros de Goiânia. E as vagas, né, elas têm um atrativo também que podem ser preenchidas aí pra trabalhar de home office, ou seja, pode ir trabalhar de casa. Em Moçambits não é necessário ter experiência, né, é necessário sim ser formado em Direito, né, ser bacharel aí em Direito e ter noções básicas, né, do ramo jurídico e também ali questão de interpretação de texto. Pra quem quiser aí se candidatar a essa vaga, precisa mandar o seu currículo, né, para o e-mail, pra que possa ser feita, então, a análise curricular. O e-mail é pjmosambits arroba gmail.com, né, então você precisa mandar ali o seu currículo em formado PDF com o assunto processo seletivo assistente PJ Moçambits, com o para o e-mail, né, pjmosambits arroba gmail.com. O prazo de inscrição encerra-se no próximo dia 16 de agosto, né, e a remuneração inicial é de R$ 5.960,00 e também um auxílio alimentação de R$ 1.540,00, além de auxílio transporte e auxílio saúde também. Para a Creúna, também há vagas e o prazo se encerra no dia 15, né, ou seja, um dia antes, dia 15 de agosto, encerra-se aí as vagas, o processo de candidatura para as vagas em Creúna. O mesmo formato, né, precisa então enviar o e-mail para 2acreuna.mpgeo.mp.br. Então, vamos lá, novamente, ó, o e-mail é 2acreuna.mpgeo.mp.br. Então, essas aí, esse é o endereço de e-mail para quem tiver aí interesse de trabalhar na 2ª Promotoria de Justiça de Creúna. E o salário, olha só, hein, salário aí de R$ 9.146,40, além do auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte, né. O processo seletivo se trata, então, da primeira etapa de ser a análise curricular e ali os aprovados, os selecionados, participarão da 2ª fase, que é ali a fase das entrevistas individuais. Então, para você aí de casa, né, que é bacharel em Direito, está uma grande oportunidade para trabalhar, tanto em Acreúna quanto também em Moçambetes. Tem a oportunidade também de trabalhar em home office, ou seja, há essa facilitadora aí para esses cargos. Romulo, baita oportunidade com salários aí em Acreúna que podem ultrapassar os R$ 10 mil e chegar aí ao que o Trovão quase ganha aqui na televisão. Eu volto com você no estúdio. É, ganha na semana, né, que você quer dizer, né, ele ganha na semana. Agora, que cargo bom é esse, hein, pode trabalhar até de home office, um salário de quase R$ 10 mil, é, hashtag faculdade de Direito, vai começar, a inscrição é hoje. Ó, aqui em Rio Verde, a Polícia Civil, através do projeto Papo do Bem, promove palestras apresentando ferramentas para lidar com situações adversas envolvendo crianças e adolescentes. O Paulo Vitor Fagundes vai voltar com a gente aqui agora para falar sobre esse projeto. Ele acompanhou e vai trazer mais informações para a gente sobre esse projeto, que sempre é muito bem-vindo, né, Paulo? Por isso, quando envolve crianças e adolescentes, são esses que vão nos representar aí futuramente, né, serão esses os nossos novos adultos. Exatamente isso, né, Romulo. E por isso, a Polícia Civil tem feito esse projeto em escolas, tanto da rede municipal, da rede estadual e também da rede particular de ensino, debatendo ali com alunos, né, dessas escolas, temas como uso de drogas, prevenção ao bullying e, principalmente, a consequência de, né, não andar ali naquele caminho certo, de, nesses casos ali, de uma forma descontraída, falando as consequências de um aluno que não frequenta a sala de aula, um aluno que não vai à escola, um aluno ali, né, que não tem notas boas e, principalmente, que acaba ali entrando nesse mundo, como o mundo das drogas e, até mesmo, praticando bullying dentro da escola. Por isso, a Polícia Civil desenvolveu esse projeto chamado de Papo do Bem, onde policiais civis e outros membros ali da delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Rio Verde devem debater ali com esses alunos. Nesse primeiro momento, nessa semana, 75 alunos já participaram desse projeto, que deve continuar ao longo de todo o mês de agosto e também até o início do mês de setembro, viu? Uma outra coisa que também deve acontecer ali nesse projeto é que esses alunos participem, né, realizem redações falando, né, sobre o que eles ouvem dentro de sala de aula e do que é discutido juntamente com os policiais civis de todas as áreas ali da delegacia, como, por exemplo, a DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, o GEPATRE, que é o Grupo Especializado em Repressão a Crimes Patrimoniais, e também o GENARC, que é o Grupo Especializado a Repressão a Narcóticos aqui da cidade de Rio Verde, viu? Esse é um projeto que foi desenvolvido este ano e, como eu disse, deve acontecer aí por vários outros meses, tanto na rede municipal quanto a rede estadual e até mesmo na rede particular de ensino entre alunos de 4 até 17 anos de idade aqui da cidade de Rio Verde. Ou seja, é aí um projeto muito interessante, né, e principalmente bem-vindo, principalmente nestas áreas ali, como, por exemplo, a educação, né, dentro das escolas, onde alunos e adolescentes lidam entre si todos os dias, né, e acabam ali, né, quando não tem uma instrução específica, podem acabar entrando para algum mundo que não é o desejado, como, por exemplo, o mundo do crime, ou até mesmo praticando crimes de menor potencial, mas com graves consequências, como, por exemplo, o bullying, entre várias outras coisas que acontecem no ambiente escolar, né? Um projeto muito interessante e muito bem-vindo neste momento, né, Romulo? Volto com você aí no estúdio. Com certeza. Obrigado, Paulo Vitor, pelas informações. Agrega demais. E essas crianças e adolescentes que participam deste projeto vão ter novas ideias, vão já crescendo com essa consciência do que é importante neste momento. Bacana. Parabéns à Polícia Civil pela atitude, pela ação. Você na Band 99561013. Você participa, você interage, você vem para a tela e você tem espaço aqui na Band, e você tem mensagem, se tem mensagem, tem você na tela da Band. Bora! Vem com... Bora cá, ó. Bora! Bora cá. Cá pra tela. Bora aqui, ó. A Maria... Argentina. Boa tarde. Estamos querendo que o pessoal do loteamento jogue água nas ruas, porque estamos ficando sufocados com tanta poeira. Qual o loteamento será, hein? Depois passa pra gente aí qual é o loteamento e vamos pedir para o pessoal ir jogar água aí sim. Viu, Maria? Tudo de bom. Felicidades pra você. Oi, Romulo. Boa tarde. Sou a Júlia de Rio Verde. Manda um abraço pra todo mundo. Oi, Júlia. Abraço pra todo mundo. Olha aí, ó. Volta às aulas divertidamente segundo semestre. Legal. Bacana a sacada aí, ó. Tudo de bom pra você. Viu, Julinha? Papai do céu te abençoe e te proteja. Me perguntaram aqui se eu já vi o divertidamente. Ainda não. Tem que ir lá ver. Preciso ver, porque diz que é bom, né? É. O Caio Tobias, nosso repórter, que disse que foi lá, que é muito bom. O Alessandro diz que é mais ou menos, né? Mas porque o Alessandro não é divertidamente. Ele é muito sério, né? Hashtag Pantacidade Interior. Boa tarde, meu amigo Romulo. Um grande beijo pra você. E meus sete filhos, somos muito agradecidos a você por tudo que você já fez em nossa vida. Amo em nossa vida. Muito obrigado. Obrigado, Eliane. Obrigado. Não lembro especificamente qual foi o caso que eu pude ajudar, mas se eu ajudei, que bom. Né? Graças a mim é graças a Deus, né? Obrigado a você. Deus abençoe e sempre te proteja, tá bom? Edenildo, boa tarde. Romulo, me chamo Denis, sou da Bahia, cidade de Taperuá. Vim pra Rio Verde em 2008. Amo essa terra abençoada e próspera. É o Denis. Alô, Denis! Um abraço pra você. É muito bom, né? Ouvir isso das pessoas que vêm de fora e que confirmam que Rio Verde realmente é essa cidade que a gente fala aqui. Que bom. Que bom saber o quanto que tem de baiana na nossa cidade. O quanto de pessoas da Bahia que tem. Minha cunhada também é da Bahia. Lá de Vanderlei. Né, Cidinha? Um abraço pra você. E muitos baianos estão por aqui. Meu amigo Alisson, a Rosana, lá da Real Móveis, são de Irecê. E lá tem muita gente também, os filhos também, de Irecê na Bahia. Muita coisa boa, né? Um abraço pros baianos aí. Boa tarde, Romulo. Eu vim pra Rio Verde pela segunda vez em 1980. Não tenho pretensão de sair de Rio Verde. A cidade do meu coração. Que coisa boa. Obrigado, Aracil. Obrigado, Neuza. Tudo bom pra vocês, viu? Deus abençoe. Muita saúde e paz. É... Todos convidados para o nosso encontro de carros antigos. Grande abraço, Wesley Neves. Lá no Espelho d'Água. 10 e 11 de agosto. Nono encontro anual de veículos antigos. Top, né? Eu acho muito legal. Muito massa, como diz, né? Muito massa. Muito legal. Abraço, Wesley. Vai ser dia 10 e 11? 10 e 11. Então, hoje são sete? Sabe domingo agora já, né? Então, quem ama aí carros antigos, sabe domingo já é o dia. É, posso levar meu carro lá. 2010, pode ser? É, chaveiro, maranata. Já manda aí o Pix, tá? Pelo, pelo, pelo mechão. Tô brincando. Boa tarde, sou de Tocantins. Fui pra Goiânia em 2008 e vim pra Rio Verde em 2016. Já sou até rio verdense. Gilvan, aqui na audiência. Gilvan Cruz. Alô, Gilvan, um abraço pra você, um abraço pra todos aí do chaveiro, maranata. Deus abençoe vocês e muita saúde e paz. Não é que eu precisar de fazer uma chave, eu vou aí em você, tá? Um abraço pra todos aí do maranata. É, Gilvan foi pra Goiânia, terra boa. Vem pra Rio Verde, terra melhor ainda, né? A Cida, boa tarde, Romulo. Eu também vim da Bahia, amo. Rio Verde, obrigado, Cida. Tudo bom pra você, felicidades. Um abraço pra Vida Baiana também, né? Deixa eu olhar pra essa câmera aqui pra mandar um abraço. Pra quem quer? Vivian? Vivian Costa, que também é baiana? É, só da Bahia aqui, tá quase uma Rio Verde da Bahia. Em vez de ser Rio Verde das Abóboras, Rio Verde da Bahia. Ô, Vivian Costa, ó, beijo no seu coração, tudo de bom pra você. Seja sempre bem-vindo a Rio Verde, né? Não sei quanto tempo tem que você veio, mas independente disso, já deve ser considerada rio verdense. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, tá? Quem mais tá na tela aqui? A Elisandria. Elisandria ou Elisandria? Pode ser nos dois, né? Boa tarde, o Romo me chama Elisandria. É, sou do Maranhão, mas já faz 29 anos que moro nessa cidade maravilhosa. Já é Rio Verde, Elisandria. Você já é Rio Verde, 29 anos. É? 29 anos que ela mora aqui. É quase a metade... É, 29 anos é metade da minha idade, né? Que eu tenho... Obrigado, Elisandria. Tudo de bom pra você, felicidades, viu? Obrigado pela audiência e pela mensagem também. E você? Quando chegou a Rio Verde? De onde veio? Ah, Romo, eu sou daqui mesmo. E gosto da cidade por isso, por isso e por isso. Manda pra gente. Essa semana nós estamos falando sobre aniversário de Rio Verde e queremos saber um pouco da história de quem aqui mora. Manda pra nós aí, tá bom? Mais de 400 mil mulheres já foram salvas pela lei Maria da Penha, a lei que ampara mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica ou financeira. Daqui a pouco eu já vou trazer uma reportagem especial sobre esse assunto, porque o mês de agosto é o mês de conscientização e também de orientação contra crime, contra crime em desfavor das mulheres. Daqui a pouco eu já vou trazer uma reportagem sobre esse assunto, tá bom? A nossa equipe visitou uma fazenda que produz queijo artesanal e vai mostrar pra você agora o trabalho do Senar Goiás espalhado pelo nosso estado. Aonde tem agronegócio, aonde tem criatividade, aonde tem incentivo pro produtor, tem Senar Goiás. Até lá. Uma mesa farta e repleta de variedades, sabores, tamanhos e diferentes texturas. São queijos artesanais fabricados nesta fazenda, especializada em produção de leite. E olha que o negócio começou quase por acaso. Na pandemia, quando tudo fechou, inclusive as feiras, eu queria comer queijo e não tinha, não tinha como comprar. E aí eu decidi, eu falei assim, não, eu vou fazer queijo em casa, porque eu quero comer queijo, eu vou fazer queijo. E assim eu comecei. E aí também na pandemia eu tive a oportunidade de comprar essa fazenda. E aí eu falei assim, não, eu vou tirar leite na fazenda e vou produzir queijo, só que não queria um queijo normal, comum. Eu queria queijos especiais. E aí eu fui buscar informação. Iris, que na época não tinha experiência no manejo de queijos, procurou por cursos oferecidos pelo Senar Goiás para iniciar a atividade. Para você aperfeiçoar o seu produto, você tem que ter uma assistência técnica. Porque se você não pegar essa assistência técnica, você não consegue fazer um produto de qualidade. E aí é que entra o Senar. Eles têm diversos segmentos em que você pode ser assistido por ele para você aperfeiçoar e agregar valor ao seu produto. O responsável por orientar Iris no melhoramento do leite foi o técnico de campo do Senar Goiás, Gabriel Davi. Hoje o principal trabalho que a gente trabalha é principalmente com a parte de alimentação de bovinos. Então a gente tem toda aquela preocupação com pastagem ali, o fornecimento de volumoso que vai ser ofertado para os animais durante todo o ano. E garantir a produção de leite para que ocorra a produção de queijo também. Depois de produzidas, as peças de queijo ficam maturando em temperatura e umidade controladas nesta estufa. A média de produção por dia dos queijos artesanais aqui na fazenda podem variar de 10 a 15 quilos. Mas vai depender do tamanho deles. Isso porque eles podem chegar até 13 quilos. A produtora rural mostra as características e particularidades de cada queijo. Esse aqui é um cupinzeiro. É uma fermentação importada que dá um sabor diferenciado dos demais. A textura é diferente dos demais e o sabor também é muito diferente. Isso aqui é um parmesino bem curado para as pessoas que gostam de um queijo bem maturado. Esse aqui é um reino goiano. É um queijo mais fresco. Ele não é tão maturado. Mas é uma característica marcante. E tem uma tintura de coxonilha nele para dar um destaque. E esse aqui, vermelho? Ele tem um vermelho por fora da coxonilha e ele é recheado com carvão. Carvão vegetal mesmo. E é comestível, tudo certinho. Por meio dos cursos profissionalizantes do Senar Goiás, agricultores e trabalhadores se aperfeiçoam na atividade e aprimoram técnicas de produção. Através desses treinamentos, a gente aperfeiçoa a mão de obra, traz a renovação das técnicas e assim o produtor consegue se atualizar e ser mais eficiente na sua produção possível. A produção desenvolvida na fazenda também é acompanhada pelo Sindicato Rural de Ipameri, cidade que fica a 164 quilômetros de Goiânia. Nós, através do Senar, em convênio com o sindicato, o sindicato é a porta do produtor para chegar até as assistências gerenciais do Senar, né? E essa fazenda é assistida com assistência técnica gerencial na parte de leite e também na agroindústria com a parte de queijos, né? Dando todo o suporte, dando a chancela para que a dona Iris, com a marca do seu queijo, possa alcançar as licenças, né? Tanto municipais como estaduais e partir para o comércio, né? Após três anos produzindo queijo artesanal, Iris decidiu abrir a fazenda para visitação. No espaço, é possível degustar as delícias feitas no campo. Essa degustação de vinhos incríveis é uma ótima combinação para as pessoas que adoram o vinho vir aqui conhecer, aproveitar, comprar o seu queijo. Tem uns queijinhos nobres aqui, né? Como o Gorgonzola, o Brie, tá uma delícia, uma geleia de amora. É delicioso. Vale a pena. Vale a pena. Ah, vale mais a pena se eles estivessem todos aqui agora para a gente poder degustar e ver o sabor de cada um de perto, né? Tá água na boca só de olhar. Que delícia. Vamos para o intervalo agora, uma hora e trinta e dois minutos. Daqui a pouco tem mais você na Band, viu? Não para de chegar mensagem. Hoje o pessoal decidiu mandar mensagem, né? Que coisa boa. Graças a Deus, tá? Ó, obrigado pelo carinho da audiência 99561013. Pode seguir mandando. Mensagem, chegou mensagem, vai para a tela. Pode mandar aí. Segue mandando a sua mensagem. Você veio quando para Rio Verde? Manda para a gente. Tem algum TBT que você quer mandar para a gente? Manda também. Amanhã vamos ter TBT aqui no programa. Amanhã vai ser um dia dedicado para os TBTs. Deixa eu ver um tema para o nosso TBT. Ó, dia dos pais está chegando, domingo dia dos pais. Amanhã nós vamos fazer TBT de fotos com os pais, tá? Você que é pai, pode ser um TBT com o seu filho quando era mais jovem. Ou você que é filho, manda um TBT com o seu pai, tá? Manda um TBT com o paizão. Ah, papai já foi morar com Deus. Pode mandar para a gente fazer uma homenagem também da mesma forma, tá bom? Manda para a gente aí. Que a gente mostra amanhã no nosso TBT especial dos pais. Então o nosso tema está definido. Amanhã o nosso TBT de fotos será com os papais. Manda para a gente colocar aqui. Mas são fotos antigas, né? Foto atual não, foto mais antiga. Tem que ter pelo menos um ano, né? Para trás aí. Vai ficar bacana. Para a gente fazer ali o antes e o depois. Se tiver o antes e o depois, para mandar também. Abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Já manda a sua foto aí. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, a gente traz uma reportagem especial sobre as mulheres vítimas de violência. Seja física, sexual, psicológica, financeira. Nesse mês de agosto, tem uma campanha especial para acabar com isso. Já são mais de 400 mil mulheres que foram salvas por conta da lei Maria da Penha. Daqui a pouco a gente fala sobre isso em uma reportagem aqui na tela da Band, tá bom? Ô Alessandra do Siqueira. Vamos para o intervalo. Você paga um café ali? Com açúcar ou sem açúcar? Você tem café? Tem café? Tem café? Você tem café? Tem. Tem. Fizeram ali agora. Com e sem açúcar. Aqui você pode escolher ainda. Você quer mais forte, mais fraco, com açúcar, sem açúcar. Você quer com pão de queijo ou bolo de chocolate, né? Esse Rickson, vou te falar uma coisa. É um menino bom demais da conta. Olho no olho que eu volto já já. Tchau. 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 Tchau.